Bola de Brasil e ouvintes da Jovem Pô, bem-vindos a mais um Sextouro, o resumo da Semana Econômica no Contexto Certo. E essa semana foi cheia de eventos imprevistos que deixaram os investidores em alerta. O ministro de Energia da Arábia Saudita e a Agência de Classificação de Risco Fit fizeram alertas. O teto da dívida dos Estados Unidos voltou a ser um problema. Os juros dos Estados Unidos também. Apareceu uma nova empresa trilionária na Bolsa. No Brasil, dois riscos que assombravam os investidores arrefeceram bastante, ou melhor, acabaram a aprovação do arcabouço fiscal e a forte inflação de serviços. E o governo lançou um pacote novo com corte de impostos que reduzem até 10% o preço dos carros, abaixo de 120 mil reais. E é uma boa notícia para o mercado de ações. Teve toro de ouro global nos dividendos. Foi recorde. Nunca as empresas distribuíram tanto lucro entre os investidores. E depois de muito sobe e desce, o Ibovespa Sobe a Três terminou a semana na casa dos 111 mil pontos, no zero a zero, praticamente. E o dólar, a mesma coisa. Muito vai e vem, principalmente no fim da semana, e terminou praticamente no zero a zero, na casa dos cinco reais. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso sextor de hoje. Primeiro, teto da dívida. Impasse continua. E Fit faz alerta. Os republicanos, que são oposição ao presidente Joe Biden, que é democrata, acham que o cálculo que o Tesouro Americano está fazendo, que calcula que o dinheiro dos Estados Unidos vai acabar quinta-feira que vem, é só para pressionar os republicanos a aceitarem os gastos adicionais que os democratas exigem. Esse é o impasse. Eles querem aumentar os democratas e muito teto dos gastos. Essa foi a razão pela qual as negociações empacaram essa semana. Dito isso, uma das três principais agências de classificação de risco, a Fit Ratings, revisou a observação da nota dos Estados Unidos para baixo, de estável para negativa, já que a cada dia que passa, a maior economia do mundo está mais perto de um possível calote. Eu acho que tudo vai se resolver esse final de semana, até terça-feira, porque segunda-feira é feriado. Mas eu sou economista e os economistas sempre erram o que acham, não é mesmo? Segundo ponto, cuidado, especuladores. A fala do ministro de Energia da Arábia Saudita mexeu com os preços do petróleo, que subiram bastante depois do aviso dele. Muitos fundos estavam alavancados, apostando na venda. Muitos ainda estão, tá? Eles estavam apostando na queda do preço do petróleo. E o ministro da Arábia Saudita avisou para eles terem cuidado para não se queimar, se quando o petróleo saltar, dando a entender que a OPEP+, pode reduzir ainda mais a produção, reduzir a oferta na reunião do domingo que vem, no outro domingo, dia 4 de junho. E todo mundo sabe, os árabes são os árabes. E contra eles, meus amigos, não se luta com os árabes, não se brinca. Eles vão fazer o que for preciso para defender os preços do petróleo. Foi uma corrida para desmontar as posições vendidas na bolsa americana e o petróleo subiu. Terceiro ponto. NVIDIA dispara na bolsa americana. Uma das melhores fabricantes de chip para gráficos 3D do mundo inteiro, a NVIDIA, disparou essa semana na bolsa. Só esse ano já subiu mais do que 150%. Esse ano valorizou mais de 500 bilhões de dólares e bateu a marca de quase 1 trilhão de dólares em valor de mercado, carregando outras ações, outras empresas do setor de tecnologia, que por sua vez impulsionaram o índice da Nasdaq, que é só tecnologia, e o da S&P 500, que tem empresas de tecnologia. Eles reportaram um último resultado maravilhoso no primeiro trimestre desse ano. Receitas, eles estão prevendo receitas ainda melhores para o segundo trimestre. Bom, devido tudo isso, a forte procura por chips para a indústria da inteligência artificial, o que gerou um forte rali de tecnologia lá nos Estados Unidos. Essa empresa, gente, a NVIDIA, valia entre 9 e 10 bilhões em 2015 e agora está valendo um trilhão de dólares. Por isso, tem gente comparando a disparada dos preços do setor de inteligência artificial agora com a bolha dos .com de 2021. Será que essa onda de inteligência artificial é mais uma bolha? Pode até ser, mas NVIDIA não é bolha nenhuma, não. Não sei se ela vale um trilhão, mas sei que ela tem receita firme e tem valor de mercado, não é bolha. Os caras são bons mesmo, eu diria, os melhores do mundo. E é muito importante separar o que é vibração, é hype, do que é realidade, quando a gente fala sobre qualquer tecnologia nova. Se você lembrar, a internet das coisas, a web 3.0, metaverso, a DeFi, blockchain, NFTs, algumas eram bolhas, mas algumas empresas sólidas e com receita recorrente estão aí valendo centenas de bilhões. Quarto ponto, arcabouço fiscal. A aprovação estrondosa e ampla da votação da Câmara de um texto mais rígido para limitar a explosão, a uma explosão ainda maior da dívida pública no Brasil, caiu muito bem. O próprio Roberto Campos, Neto, presidente do Banco Central, falou em votação estrondosa, foi ele que falou essa palavra, dando a entender que a gente está no caminho certo para o início do ciclo de corte de juros aqui no Brasil. E como todo mundo sabe, se os juros caem, a bolsa sobe e ela subiu. Subiu, mas o dólar também subiu, porque os juros menores tiram a atratividade dos nossos produtos de renda fixa aqui no Brasil e os estrangeiros vendem, remetem o dinheiro para fora, para a casa deles e ao comprar dólar, o dólar sobe. O texto seguiu para a votação no Senado e a sua aprovação é vista como uma das condições principais, fundamentais pelo menos, para que o nosso Banco Central possa realmente começar a cortar os juros aqui. Quinto ponto, inflação no Brasil desacelera e acalma ainda mais o Banco Central, mas nos Estados Unidos continua alta. Mais notícias boas para os nossos juros. Saiu hoje a inflação ao consumidor no Brasil, IPCA, que fechou maio com alta de 0,5%, 0,51, e abaixo de abril, que era 0,57, e bem abaixo do esperado por aqui, que era 0,64. Bom, além disso, desacelerou a inflação dos sub-itens que mais preocupavam o Banco Central, o tal do núcleo da inflação e o tal dos serviços, né, que trouxeram esperanças para que o corte de juros comece logo. A gente sabe que o Banco Central olha a inflação de curto prazo, mas leva muito em consideração as expectativas de inflação. Será que os membros do Comitê de Política Monetária, o Copão, vão se sensibilizar o suficiente para começar a queda de juros? Vai, Copãozinho! Vai, Copãozinho! Copãozinho! Nos Estados Unidos, a inflação que saiu hoje veio acima do esperado, mas não derrubou as bolsas, porque durante a semana tinha saído a rata da última reunião de juros deles, e ela já tinha sinalizado que cortes de juros por lá ainda estão longes, então já estava precificado e a bolsa subiu bem por lá hoje. Sexto ponto, toro de ouro nos dividendos! Que isso aí! Quem investe em ações que distribuem lucros teve motivos de sobra para sorrir nesse primeiro trimestre. Os dividendos pagos pelas empresas do mundo inteiro bateram todos os recordes de todos os tempos. Para esse período, primeiro trimestre, aumentaram 12% de relação ao ano passado, para gigantescos 326 bilhões de dólares pagos aos investidores. Vai, torinha! Dinheiro que não acaba mais! Bom, o destaque ficou para a zona do euro, que hoje não inclui o Reino Unido, tá? Foi a região onde as empresas nas bolsas mais aumentaram a remuneração aos acionistas, principalmente na Alemanha e na Dinamarca. Os bancos foram os mais generosos. E para a semana que vem vai sair o payroll, o pai de todos os indicadores econômicos do mundo, vai sair dados do emprego aqui no Brasil, o Cajete Penade, sai o PIB brasileiro e PMI industrial em tudo que é país. E claro, está todo mundo de olho no teto da dívida dos Estados Unidos, na solução para esse impasse e no andar do arcabouço aqui no Brasil, no Senado, e agora também no andar da reforma tributária. E se você quer entender mais sobre as forças que movem o mercado, ou como a inflação impacta nos juros, como os PMI mexem nas bolsas, invista em conhecimento. Acesse a newcursos.com.br, use o baixo de desconto sextouro e compre o combo do curso Turo Juro 1 e 2, com super desconto em 12 vezes sem juros. São mais de 50 aulas, mais de 12 horas de conteúdo. newcursos.com.br Eu sou o Pablo, tenho um lindo fim de semana e família. Olá, Tario! Olá, Tario! Valeu! Economia no Contexto Zé. Zé.